Hoje é um dia que eu não sei muito bem o que fazer, a gente tomou uma surra, não achou fruto, tá tudo dando errado. Mas eu sei uma coisa que vai dar certo. Hoje, vamos fazer uma armadura nova. Zanoni, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de Terraramai. Hoje a gente vai fazer uma armadurinha nova, mas antes você não vai ver se você não se inscrever, meu parceiro. Se inscreve aqui no canal que a gente tá postando vídeos de Terraramai todas as semanas e você vai curtir demais esta série. A gente vai precisar aqui de acessar os nossos minérios e vir aqui nos nossos minérios de Hallow consagradas. Agora, eu não sei como é que funciona, se é só a ba... É, só isso. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de coisa que dá pra fazer. Se tem alguma armadurinha mais... Mágica pra gente fazer, porque vai saber se não tem armadura mais gostosinha. Vamos clicar aqui. Tem um monte de armadura aqui, ó. Antiga. Nossa, antiga é braba, hein? Como é que faz? Altar demoníaco. Caramba, ela parece ser muito mais braba, ó. Agora eu não sei, mano. Eu vou acessar o Wiki, porque talvez tenha diferença no buff. Eu não sei se o buff é muito melhor. Aí eu vou ficar muito triste se eu fizer errado. Pera aí. Pelo que eu vi lá na Wiki, é só questão de estética. Mas agora eu não sei qual que eu vou achar mais bonito, então eu vou dar uma olhadinha aqui. Porque realmente aqui a questão é a moda, entendeu? Pra ver se eu vou estar na moda ou se eu não vou estar na moda, mano. A antiga é assim... Mano, a nova é bem mais bonita, velho. Tem capinha, velho. E capinha me ganha. Apesar que eu acho que eu vou usar armadura, né, mano? Eu vou querer continuar usando o nosso kit de estética. Então vamos lá. Primeiramente a gente faz a armadura, depois a gente faz as grevas. E a gente vai ter que fazer um elmo, né, mano? O elmo, ele é o elmo consagrado. Então a gente faz aqui e a gente equipa ele todo. Calma aí. Ó, a gente tá com 64 de defesa com esse novo set. Com o set antigo, a gente tinha um a mais, velho. Mas a gente tinha o quê de bônus? 25% de chance de não consumir munição. Que é uma bosta, na minha opinião. E se a gente coloca isso daqui, a gente tem o quê? Fique imune e depois já tá... Que isso? É quebrado. A gente pode fazer também a nossa repetidora consagrada. Na verdade, eu acho que não vai mudar muita coisa, hein? Porque o fuzil, ele tem 71 de dano. Eita! O que é isso aqui? Que susto, mano. Porque ela dá 72 de dano, tá ligado? É um, literalmente um a mais. Então a gente vai fazer ela agora. Vai que vale mais a pena. Eu vou até testar lá no dummy depois pra ver o dano, tá ligado? E a gente pegou a normal. A gente já pode até lá no Goblin e dar aquela refinada marota. Porque se a gente refinar e ficar muito melhor... Pô, aí vai ser uma delícia, né? Porque ela ainda tá crua. Tem que assar. Tá, vamos pegar isso aqui que parece ser bom. Sei lá. O dano dela continuou... Não, 83 já. Tá maneiro, ó. Vamos testar aqui como é que ela funciona no dummy. Tá, ela é bem rápida. Essa é mais lenta, ó. Dá 600, 500 e pouquinho. A queima-roupa. Essa daqui... É, mano. Não tem como. Nossa, e eu tô... Eu tô como? Olha, criei três de mim. Que maneiro, mano. Multiclone das sombras, mano. Eu não sei se realmente vai mudar muita coisa na prática. Porque meus atributos, eles meio que estão bem parecidos ainda, infelizmente. Eu vou deixar na aba de equipamentos aqui. Porque se eu precisar algum dia ou me arrepender, porque ainda tô testando a armadura nova, aí eu já tenho ela aqui. Mas um episódio, ele não é feito só de construir armadurinha, não é mesmo? A gente precisa fazer mais alguma coisa. Hoje já é outro dia, né, que eu estou gravando. Eu não sabia muito bem o que fazer nesse episódio, então eu decidi pensar um pouco melhor. Esse vídeo dá pra sair na terça, inclusive. Mas vamos fazer o quê? Dedicar esse episódio para melhorias, tá? Tem uma arma que eu tava olhando aqui na Wiki, que é a Onyx Blaster. Que é uma arma que a gente faz com a 12, que a gente primeiramente tem que comprar com um vendedor de armas. Mas que eu não sei onde tá localizado, então a gente vai dar aquela caçadinha. A gente vem aqui e vai falar com ele. E é bem simples de fazer essa arma, pelo que eu vi. A gente vai ter que comprar uma espingarda. Compramos a espingarda, então a gente vai voltar pra casa. A gente vai precisar de algumas almas da noite. Eu não sei se eu tenho aqui guardado. Eu espero que sim, porque eu não tô afim de ir lá atrás. Tenho almas da noite. E a gente precisa de dois estilhaços, que é exatamente o que a gente tem. E a gente consegue fazer aqui o detonador de Onyx. Já veio aqui com um power-up. A gente teve uma decepção enorme com essa repetidora. Porque ela realmente não é boa. Mas a gente tem agora... A nossa arma. Que ela não é automática. Eu já odiei isso, né? Eu tenho preguiça de ficar clicando. Então a gente não tem auto-shot. A gente tem que ficar clicando. O tiro dela é bem grande. É bem espaçoso. Mas vamos testar o dano dela. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó. É 38 só de danos. Então eu acho que o rifle parece ser mais forte, né? E isso tudo eu tô fazendo pra derrotar a Queen Slime, né? Porque eu desmereci ela. Mas ela é bem forte. Vamos ver aqui. Olha, o dano é bem merdinha, hein, mano? Ah, às vezes dá... Ó, o máximo que deu foi 661. Vamos ver aqui no rifle, ó. Ó, dá bem mais dano que o rifle, na real, né? Isso que eu tô com bala normal, né, mano? Eu posso fazer umas bolas de Icord também. Eu acho que eu vou usar essa arma, hein, mano? Eu gostei demais. Eu pensava que era mais complicado de fazer. Ainda bem que não. Porque como eu falei, provavelmente eu teria preguiça de fazer, né? De ir atrás dos itens. A gente também precisa fazer, sabe o quê? Asfalto, cara. Porque eu quero botar lá na arena. E pra fazer o asfalto, que inclusive é um broco que eu nunca fiz. Pra quem não conhece o asfalto, ele deixa você andando muito mais rápido. É, realmente, eu nunca fiz ele na minha vida. E eu quero botar ele na arena aqui pra enfrentar a Queen Slime. Porque pelo que eu vi, velocidade é muito importante contra ela. Eu só não sei se o asfalto é igual plataforma ou ele é bloco. Porque se for bloco, eu vou ter que subir aqui e fazer um negócio mais reto, sabe? Porque não vai ter como ficar descendo e subindo se for o caso, né? Então vamos ver como que a gente vai fazer. Primeiramente, eu preciso falar com uma NPC em específico. Que é a NPC Steampunker, que tá aqui nessa outra casa. Que infelizmente não tem um pylon, mas em breve a gente vai mudar isso daí, né? Porque a gente tem que fazer construções também. Já faz tempo que a gente não tem um episódio de construção. Provavelmente o próximo vai ser tentando novamente enfrentar a Queen Slime. Porque pelo que eu perguntei pra rapaziada, os frutos da vida realmente demoram um pouco pra nascer. Então eu tava um pouco precipitado. Vamos falar aqui com a Steampunker. Vamos entrar na sua loja, que ela vende o misturador automático. A gente pode botar até aqui, ó. Porque a gente consegue fazer o bloco de asfalto. Então a gente vai fazer aqui um packzão mesmo. Aqui também a gente pode fazer asfalto. Pra pensar que não. Essa arena eu acho que não vai ser tão interessante, não. É mais contra a Queen Slime mesmo, cara. E eu não vou fazer tão suspenso não. Porque eu tenho medo de vir Serp, cara. Agora toda hora eu quero aparecer Serp, mano. Não posso subir um pouquinho. Ah, é o dragão que aparecer, mano. Quer ficar famoso no canal dos Anonis. Por que que tem esse cara aqui? Inclusive pra eu ficar famoso você tem que se inscrever aqui no canal. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Pra você não perder os vídeos da série de Terraria Master. Que tão acontecendo toda semana aqui no canal. A gente vai dar uma subidinha aqui, mano. A gente vai dar uma subidinha. A gente pode até facilitar, ó. A gente vem daqui e não precisava nem fazer isso. Não precisava nem fazer isso. A gente vem daqui, ó. E sente o vapo, entendeu? Vou usar uma paredinha aqui só pra eu não ficar caindo em falso durante a luta. Talvez eu destrua isso depois. Porque é só a Queen Slime que a gente vai enfrentar aqui. E realmente a gente vai ficar bem rápido, cara. Mas eu tenho muito bloco de asfalto pra fazer só isso aqui, né, mano? Então a gente vai aproveitar e fazer mais. Mas se a gente botar até aqui, ó. Agora sim, acho que vai ficar bom, mano. Deixa eu mudar isso aqui com o martelo que senão vai me dar toque quando eu passar aqui. Aí, pronto. Ah, a gente tem uma arena boa pra brigar, hein, mano? A velocidade que a gente tá pegando é absurda. Olha isso. Eu quero fazer até um teste, mano. Quero ver quanto de velocidade a gente fica. Cadê a velocidade? Velocidade de movimentos, ó. Vamos ver quantos metros por hora a gente consegue. 62, velho. Deixa eu ver com o basilisco. 40. Ele não é afetado pelo asfalto. Eu não sabia disso. Então a gente tá mais rápido do que com a montaria. Olha isso. Muito bom. E a gente ainda consegue isolar bastante mob, cara. Maneiro demais, cara. Eu acho que isso aqui vai dar muito bom. Então, esses foram os preparos pra gente derrotar a Queen Slime no próximo episódio. Eu espero que agora, dessa vez, dê certo. Agora que a gente tem o nosso detonador de Onix. E também temos a nossa armadura nova que deixa a gente imortal. E o asfalto pra gente correr rapidinho, pô. Então, se você bota fé que a gente vai conseguir vencer a nossa revanche contra a Queen Slime. Deixa um gostei e se inscreve no canal pra você ver o desfecho dessa história. E se você tiver dicas de como enfrentar a Queen Slime, deixa seu comentário que eu vou estar lendo. E vai ser muito importante pro próximo vídeo, tá bom? Tamo junto. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho